Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Com vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Com vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Oh vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Oh vontade de ser escano, te mata Só se de bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhante, cai essa língua passando Fica molhante, cai essa língua passando Obrigado.